Oi, mansos lindos e maravilhosos do meu moço do jantar e do café da manhã, bora lá, meus mansos maravilhosos, analisar mais um episódio do Giromba Senpai, do Buxinho Samar, vamos lá, meus mansos, fazer aquela análise maratástica, quentinha, do jeito que o povinho gosta, bora lá, mansos, porque tudo já começa com a amiga do Giromba, do Giromba Senpai, indo correr porque o pai dela tá desaparecido, mansos, e foi sugado pra outra dimensão, e aos poucos ela tá se esquecendo da imagem do próprio pai, e até pergunta pros amigos yokais quem é a criatura misteriosa, que a está cercando, uma sombra sinistra, tá se aproximando desta garotinha, né, mansos maravilhosos, e tudo corta pro Giromba e os amigos manos, numa cena supremamente brasileirona, indo meus mansos deliciosos pra um churrasquinho na casa dos amigos, algo extremamente goiano, achei maravilhoso, ah mansos, eles já reuniram a tropa dos vizinhos, o Buxinho estando junto, acho que eles iam comer um churrasquinho na casa dos amigos, umas linguiçinhas, umas caraninhas, até uns vegetais grelhados, né, mansos, os caras tão indo comer uns churras, com os amigos, né, mansos maravilhosos do Buxinho, e o Buxinho querendo, na parte dos amigos, um apoio moral, até o cara, até o Buxinho se surpreende por um dos vizinhos, ser binúsculo, manos, está ali também pra dar, e vai dar muitos conselhos pro cara, o nome é seu Beto, Beto, mano, que forrinho, o cara é um anãozinho da Jardim, e o Buxinho tá meio perdido, porque afinal de contas, ele viveu a vida dele de gato comum, né, mansos, e não sabe o que fazer com a sua nova vida de yokai do Batiti, porque afinal de contas, ele não quer decepcionar todo mundo que tá não só apoiando ele nessa nova vida, como também, né, mansos, ele tá meio indeciso, porque afinal de contas, ele sabe viver como um gato, né, mansos, e afinal, ele só tentou viver da forma mais tranquila possível, e os amigos, né, mansos, já comemoram, tô comendo ali um churras delicioso, hum, delícia, afinal das contas, contando histórias, o manchinha senpai, tá lá conversando com o Giro, hum, sobre as suas inseguranças, afinal, o cara é um, tá igual um tuiteiro padrão, perdidão, afinal, sem saber, ele só é grato pela família que o apoia, e recebe os amigos com certeza, por que que você não vai falar isso pra sua família, afinal de contas, você tem que fortalecer lá, ele vai todo felizinho, né, mansos, falar dos seus sentimentos pra sua família, ai, que coisa mais fofa do preciosa, ai, mansos, achei isso tão perfeitinho, e lá na escola, né, mansos, vamos acompanhar um pouco de dramas infantis, afinal de contas, né, mansos, o que que é um bom anime que fala de uma sociedade, se não tivermos um pouquinho de drama, né, mansos, ai, que legal, porque, mansos, vamos acompanhar a história de uma capa, de uma garota capa, muito bacaninha, na sala de aula da amiga do Giro, ó, do Giro, que, né, mansos, tá muito afim de um crush da sala, um garotinho todo estiloso, que pediu uma borracha, que devolveu a borracha que era dela, né, mansos, ela fica toda sentida, porque, afinal de contas, mansos, ela não consegue sequer, manos, retribuir, não é nem retribuir, é agradecer pelo cara ter devolvido a borrachinha, né, mansos, que era dela mesma, pro, ô, gran, pro, ô, é, ah, pro coitado da Ren até desmaia, ela é baseada, mansos, naquela lenda do capa japonês, e eles acham que ela tá até sem água, e fica toda sentida, ela vai parar na enfermaria, né, mansos, e a amiga até fala com ela, pra ela se declarar, ela tá super afim de se declarar pro rapaz, só que como qualquer bom drama escolar, né, mansos, não vai dar muito certo o rock and roll no baixo, e ela decide ir a dar uma conselheira amorosa na escola, ai, manos, que fofo, ai, manos, isso é muito engraçado, manos, maravilhosos, uma, eles vão a uma sala dentro da escola, que parece uma casa, toda super rosa fofa, pra conversar com a conselheira, a Hanako, manos, e o vai ser a conselheira amorosa das meninas, e, mansos, não é, manos, ela até fala que não quer que os conselhos dela obriguem a menina a fazer qualquer coisa do tipo, e decide que, em dia, né, manos, os conselhos dela são bem piegas até, mas isso é uma verdadeza, afinal, você tem que ser verdadeiro, né, manos, não tem como se disfarçar sentimentos pra sempre, e ela usa a metáfora de que ela tem que passar o bastão pra ele na prova de revisamento, passando, figurativamente, os sentimentos dela pro rapaz, e contar toda a verdade, porque eles vão ter um festival cultural, no qual as crianças vão fazer uma corrida de revezamento, e ela quer aproveitar pra se declarar, pra botar os sentimentos tudo pra fora, mas ela não tá conseguindo, né, manos, não tem muito o que se fazer nesses casos, meus mansos, lindos e maravilhosos. A coitada não vai conseguir se abrir tão abertamente com o rapaz, né, manos, até mesmo sendo interrogada por ele de porquê que ela não fala com ele corretamente, se ele tinha feito algo errado, ela fala que não até agradece pelo barrachinho, conseguindo se soltar um pouquinho, né, manos, os maravilhosos, e, e, né, manos, isso meio que tá resolvendo essa história, e enquanto isso, a amiga do Giron vai segui-lo pro trabalho, que o trabalho dele parece ser um protetor daquela região, até andando com um cachorrão muito bonito, um lobão muito simpático, que parece aquelas fursonas de personagem de anime versão lobo, e que, né, manos, já fala que o Giron não tá bravo com ela, eles estão perseguindo alguma coisa, um yokai serpente branca encontra a menina e quase a mata, ela vem na ilusão dela arrancando um selamento de uma árvore, e o Giron a salva, né, mansos, e até manda o cachorro levar ele embora, e ele vai, e ele chega na tal árvore que a menina viu em sonhos, pelo visto, eles estão protegendo essa menina de algum perigo extremamente importante, a coisa ali, ó, parece ser um núcleo mais sério de história que esse anime vai tá abordando, enquanto isso, lá na casa da mestra do buchinho, o buchinho tá treinando as suas transformações agora em objetos dos avulsos, né, tentando transformar dois objetos randômicos em um arco, e ela vai treinando com a sua professora que pede pra ele acompanhar eles nas compras, né, mas eles vão a um mercadinho de plantas, um mercadinho de plantas, onde o buchinho inocentemente, coitado, vai perguntar sobre a vida da sua mestra, né, mansos, é coitada, tem muitos traumas com a família, briga com o buchinho, vai pro carro, e o companheiro, né, mansos, que tá ali ajudando, dando uma de pacificador, vai conversar com ela no carro, de que ela passou um pouco dos limites, porque afinal de contas, mesmo que ela tenha vários ressentimentos com relação a sua própria família, ela não pode descontar isso no buchinho, ela até mesmo se transforma na sua forma original, completa, completa, na sua forma feral, e vem, rolando até um certo clima, né, mansos, de que eles iam trocar uns beijinhos no carro, ela tá tão traumatizada, deitando no colinho dele, eles têm um romance até muito simpático, né, mansos, tenta mediar a situação com o coitado, hein, coitado do buchinho, levou chumbo de graça, né, mansos, até se desculpa por ter sido insensível com a sua mestra, né, mansos, que tem uma relação muito bacana com esse rapaz, muito romântico, é um romance muito bacana, e é claro, lá na escola vamos ter o festival, hora do festival da galerinha do barulho, por que, né, mansos, maravilhosos, eles vão lá fazer as atividades, cabo de guerra, com todo mundo assistido, e até mesmo teve uma caça ao tesouro, onde o Giron foi o convidado de honra, afinal de contas, né, mansos, maravilhosos, ele tava usando um boné, a minha até se desculpa por ter atrapalhado ele, enquanto ele tava trabalhando, fala que não tem problema, o Giron até disfarçou, porque o assunto é tão sério, cara, que o Giron não soube nem desconversar a menina, e eles vão, a menina capa vai se esforçar pra poder passar o bastão pro rapaz, e eles vencem a prova, é um momento muito bacana, tá toda a vizinhança junto, algo extremamente legal, e mais tarde, a amiga do Giron, né, mansos, maravilhosos, tá toda sentida, né, mansos, porque afinal de contas, é, mansinhos, maravilhosos, ela não sabe quem é o yokai misterioso que tá seguindo ela, ela tá encontrando aquele vizinho baixinho que dá vários conselhos pra ela, explica sobre as criaturas que tão seguindo ela, que ela tá sendo protegida, e é isso, mano, termina com muito mistério no ar, porque afinal de contas, né, mansos, ela é o grande foco dessa história, pelo visto, ela tá sendo perseguida por yokais muito perigosos, é isso, mano, deixa o like, se inscreve, liga aí o sininho das notificações, e só voltem para mais, meus cheirosos. Tchau, tchau, tchau.